Tá, vamos colocar os canhões aqui pra bombardear com o guarda do tempo lá, né? Vocês aqui... Vocês todos juntos aqui... Talvez eu não use as crias do caos que só tem duas delas, é meio perigoso... Melhor... Tá... Então vocês podem tirar em qualquer guarda do tempo... Se vocês conseguirem acertar aí... Vocês vêm pra cá... Vocês vêm pra... Cá... Vocês vêm aqui... Tem Salamander Gilson lá, né? Eu não queria que vocês acertassem os voadores... Eu queria que vocês acertassem os guerreiros salvos... Quer dizer... A guarda do tempo... Cadê? Tinha duas... Eu não queria que vocês acertem, ó... Que a guarda do tempo... Eu não queria que vocês acertem... Não queria que vocês acertem... Mas... A guarda do tempo... Ou... Vamos pegar essas salamandas aqui. Subestimas os mil buracos de suca? Vamos chegar, vamos! Speed run! Olha a iluminação, está bem melhor! Olha as demonetas! Tem mais gatinhas elas, que é bonita! Vou até pegar o veterano marcado ali, nossa a vida é do som antigo, ele tomou um tiro de canhão, acho. Vocês são maravilhosos de perseguição, né? Vamos lá, corre! Tem quase velocidade de uma cavalaria? Você não precisa matar que é o general? Vou pegar esse cara aqui ó. Camalhã é o caçador. Queima com fogo? Ah não, não fala isso delas, elas não são tão bonitinhas. Vocês vão acabar matando o general, eu não quero que vocês maçam o general, cacete. Máquina! Para de se rebelar! Contrala isso daqui, deixa o cachorro comigo. Não tem nada para tirar a velocidade dele. Máquina! Tá para tirar a armadura! Não! Acredito! Vim Kinsha está em cima desse inimigo. Corre, 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 vai, 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 pega, 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 mata, 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 mata... Demoresta e delícia? Com certeza velho, imagina o estrago que uma mão dessa deve fazer... É... a mãozinha de siri dessa? Se é louco? Só fugiu uma salamandra e o general que eu deixei expulgir mesmo, beleza. Trabalho minha... minha reposição esse maldito. A torre não tem ninguém, esses Bretonetes são seus vassalos, né? Terminando de matar aqui, eu vou obviamente salvar antes que eu tenho medo da máquina matar alguma cria do caos minha. Ok, tudo bem. Tá, fica um trono de boa aí repondo. Acho que não vai vir ninguém encher o saco. Agora, passaraga. A gente tá aqui ainda terminando de matar os elfos, né? Que tá uma lutinha aí. Você que já devotou a cidade aí. Aqui a rebelião não vai ajudar nada. Você pode vir pra cá. Maravilha que a gente vai ficar pistola comigo. Mas não tem problema não. O que eu posso passar? Hum... Esse cara aqui já que eu tô com os elfos lá em cima... Vai vir pra cá. E aí?! Aqui em Caledor? Tira esse daqui só pra tirar a província deles. A gente não pegou gripe, felizmente, vem pra cá, não dá pra ver gripe se a cidade não existir, eu acho. Ih, pior que dá. Compreensível até um outro dia. Tá bom, se eu mexi, Holtrade. A gente tava indo pra cima dos anões, certo? E até aqui o exército do Hungrim, full putaço. A gente poderia atacar ali já, tem o exército do Torgre aqui embaixo, full stack. O Deathsword aqui, ainda não vai poder recrutar as coisas. Vem pra cá um pouquinho que senão essa rebelião vai querer te atacar, velho. Essa região que tá cheia de coisa... Tá dando uma quedinha de FPS, mano. Mas se eu ativar a prévia... Fica bem pior. Agora é o caos! A amizade dele tem o quê? Dois sappers, duas tavernas, nem um matador além dele. A guarnição tá minúscula que eles tão podendo recrutar quebra-feu. Então, essa é uma cidade que eu definitivamente gostaria de tirar deles, velho. Então, vamos lá fazer uma visita, né? Tá, só tem um portão aqui. Então, obviamente, a gente vai fazer ali um toque-toque. Pra gente perguntar quem é, a gente grita a Gramunhão e explode tudo com fogo em volta deles. Vida que segue. A carruagem espera aqui atrás. Tá, manda vocês três aqui primeiro. O resto fica aqui no aguardo. Os sappers estão aqui em cima? E aí, vocês vão invocar canhão na muralha? Vocês não conseguem invocar, né? Vamos ali dar um oi pra eles, então. Olha, os caras de Minigranha tá aqui em cima. Os engenheiros. Olha, eles invocaram no portão, mano. Só esperou a gente chegar perto. Explode aquela mina ali, por favor. Explode aquela mina ali, por favor. Aonde vocês estão indo é pra atacar aqui em cima. Explode a mina aí. Pronto, matei e moro em 10 deles. Explode! A gente abriu a porta pro Gramunhão. Olha a mina explodindo. Olha a mina explodindo. Olha a mina explodindo. Olha a mina que vai explodir. Eles estão empurrando a mina. Junta a gente no portão mesmo, seus coros. Explode! Explode! Eu mando eles aqui. Chaos, Sosu. Hummm... Não tem só pra esses voadores aqui. Olha, como é que vocês não deram um tapa no portão, velho? Não é possível um negócio desse. É uma função que eu já cliquei. Boa, pegamos aqui o giro-bombardeiro. Opa, meu bergão está caminhando. Opa, meu bergão está caminhando. Caralho, é sincronizado os dois aqui. Caralho, é sincronizado você e não deram da cabeça olha a mais. Caralho,ége did mãos. Caralho,ége da cabeça olha a merda. Caralho,German, o Senhor! Catmeira do Teja. Esse scoic final era paraat PowerPoint e ska pud且 mudar Vem aqui. Espalha esses caras aqui. Vem para cá. Pegar esses canhões, essas tavernas... Tudo isso aqui. Vambora. O gravanhão está aí apanhando para o Hungria e provavelmente ele até morra. O que ele está sempre fora de controle? É um... insano. Ok, ok, ok Essa é a minha! Arqueen Torre! Cali! Deixe-nos destruir isso! Com paciência! O que é isso? É um milagre! Que susto! Não! O que é isso? O que é isso? A gente está com menos de 210% de resistência de fogo. Vamos ver. 35% Só tira 20% e quando solta magia tira acho que mais... Quanto? Mais 22% Mas só de quem está em volta dos Cadai Destroyer desses caras aqui. Não se sente! Está bem! O Dêmon é meu! Não se sente! Não se sente! Não se sente! Não! 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 Ah sitou! Muita a paredes! Vê a nossa sangue! Vá para nós! 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 Não se engane seus ancestrais! Vá para nós! 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 Muito obrigado por ter saído da frente! É, no caso o FPS cai um pouco agora por causa de um milhão de imagina no meio, é normal. Isso aí acontece no meu computador, não só no OBS. Só fica mais estranho porque tem um webcam, mas se você não tivesse nenhum webcam aqui, não ficaria tão bizarro. É que o webcam fica tipo... Enquanto eu estou falando normal. 100 de vida! Para de curar! Para de curar! Para de curar! Inferno! Caramba, velho! Não morre! 140! Quebrou, né? Alguém está acertando nada? 140! 70! Alguém acertou um gol! Parabéns! 9! Matou! Tem esse... Essa mina aqui, ó! Red Iron Catrops! E aí, Gamenon! Boa noite! O cop é só segunda, terça e sexta, Gamenon! Que a gente marcou! É apenas um pouquinho... Se você chegar perto, quer o ferro desistiu... Isso que eu vou devastar. Não tenho interesse em pegar! É isso mesmo! O que a gente irá derrubar de novo? Eu vou levantar um golpe muito rápido, eu vou me apalhar. Não tenho interesse em pegar. É muito bem! Se eu quiser ocupar de novo e perder força do exército... Então os quebra daoi aqui, vamos continuar recrutando né? Na verdade você não pode recrutar muita coisa. Esse daqui tadinho, vai tomar um Wipe bonito também. Tá... Agora é Chaos! Agora é Chaos! Agora é Chaos! Agora é Chaos! Você estava mandando para brigar com os anões né? Você me lembra bem. Então é isso que a gente vai fazer. O Scar está recrutando lá no vórtice. O Echold também está recrutando. Na verdade você vai poder recrutar agora. Acabou de terminar de construir os negócios escolhidos né? Vou começar com esse daqui. Quatro perfurantes para acertar os anões né? Muito importante. Esse aqui pode contar só dois. Depois eu coloco mais uns monstros. Coloque ruínio em eles! O que é a tua vontade? Ah não, fica tranquilo Ifrit. Isso aí é... É um negócio que eu já estou encabulado na... No meu personagem. Mas eu não falei nada porque eu estava morto na sessão né? Desmaiado né? Não morri. Então a primeira coisa que eu pretendo fazer quando eu voltar é falar... Então né? Vocês fizeram, terminaram de olhar tudo? Não né? Então vocês não cumpriram a bagaça. Mas provavelmente deve ter dado como concluído e foda-se. Não sei o que começa a fazer. Mas eu vou reclamar. Então por isso, morto. Eu sou um esqueleto. Esqueci de tirar a acelerada. No copo tem que deixar a acelerada para evitar muita desincronização. Ô Gamenoma, é você que é o cara aí que faz as... Academias aí. Que você fala direto aí para a academia. Passa aí a rotina para nós aqui. Para a gente emagrecer velho. Ajuda nós mano. Você está falando igual o Sméagol. Nós. Isso aí foi minha inspiração para eu voltar a ler por causa desse RPG. Qual? Tormenta? É um negócio passante do universo de Tormenta, viu? Eu ainda não tive o prazer de entrar em uma zona de Tormenta numa sessão. Mas eu acho bem interessante. Porque é tipo um negócio do caos, tá ligado? Aqui do Warhammer. Eu não consigo engordar. Não aguento comer nenhum pão direito. Estou muito safe. Oxe, reduziu o estômago, João? Três vezes por semana, peito e tríceps num dia. Perna no outro e coza e bíceps no outro. Mas aí não é muito para músculo? Não tem que focar em aeróbico, velho? Tem algo errado aí não, para mim? O que eu faço aqui em casa, quando eu faço minha rotina de exercícios? Eu sei que não é muita coisa, mas pode ir à vontade aí, pelo menos eu faço alguma coisa. Eu faço 30 minutos de bike. No modo frenético eu estou ouvindo músicas animadas. Aí eu faço três séries de 15 com os pezinhos que eu tenho aqui. Que é de 4kg. De bíceps faço tríceps. Aí faço 100 abdominais no colchonete que eu tenho aqui. Um minuto de prancha e eu faço isso. Todo dia. Ela é a Maniac, exato. É música de academia. Oxi. Eye of the Tiger, só as clássicas. Vamos lá para o festival de rebeliões. Oxi. Ah, foi atacar para o patrulha? As ideias, mano. Mano, a rebelião veio daqui até aqui. Eu nunca vi uma rebelião andar tanto. Esse aqui é feio, muito feio magro, mas eu nunca fui magro. Essa que é a questão. Eu nunca fui magro. Como é que você fala que eu sou feio magro? Dou uma lobos. Ah, voltou a facção de Dubão aí. Por causa da rebelião. Quanta rebelião, velho. Mandaram uma imagem no Discord? Vixi. Já não fui eu então, mano. Certeza que não sou eu. Deve ser que vocês estão falando que eu era magro, velho. Vocês devem estar falando da época que eu perdi, acho que foi 12kg, velho. Foi o mais magro que eu fiz desde que eu comecei o canal. Deve ser disso que vocês estão falando. Quero ter esse bochechão aqui. Eu escolho. Os deuses me dirigiram. Um ato glorificante. Tá, passaralho. Aqui não tem ninguém montando exército, né? Pelo que eu estou vendo. Então vamos seguir pra cá. Torelir. Dá licencinha, patrulha, por favor. Só um arame se acesse. Não tem ninguém, não tem ninguém. Passaralho. Mas… O tempo do demonio vem Eu vou destruir a minha vida Isso é meu Você tem meu favor Estou chegando aqui Por motivados Se vocês querem derrubar aquela floresta para mim ali Já me ajuda bastante Acho que eu posso vir aqui para Barak Var Não sei Está meio perigoso essa região Não tem nenhum herói por aqui Porque morreu Eu tinha um em cada ponto Para ficar analisando para mim O casador vindo o ful puto Que cheio de minerador, velho Não sei o que fazer Se eu avanço para cá E a floresta pode acabar me atacando Por esse militar de onze ali depois Ou se eu vim pra cá Onde eu tenho quase certeza que esse não é o único exército Que os anões tem por aqui Aí eu ataco aqui, aqui ou o Barakvar Vamos fazer o seguinte Vem pra cá Vão ser ousado Tá, não tem ninguém aqui Só tem o Thorgan ali mesmo, beleza Ou você A gente tem que terminar de construir o negócio aí Não tem o que fazer O exército aqui não tá full ainda Mas a gente pode vir aqui pra essa cidade aqui de baixo Onde eles estão recrutando Provavelmente essa patogueira vai querer ver a impressão da gente Ó, patogueira dos lagartos é boa, tá? Aí vem você Eu já andei na real com você Esse cara aqui Continua indo em direção aos anões lá Embaixo Scar Você finalmente recrutou os seus carinha aqui Eu não tinha recrutado quatro com esse? Quase certo que eu tinha recrutado quatro com esse O que libera esse aqui é o do canhão, né? Então vamos meter o canhão pra colocar mais esse cara aqui Caro pra cacete Mas faz parte Com meus poderes ruídos Marca atizente Afinal esse cara é o campeão atizente Death sword Pode começar a recrutar também agora Pega quatro desse aqui Quatro desse aqui E o resto a gente vai colocar monstros Põe esse aqui dos cães E é isso Todo mundo devidamente mexido Nenhuma cidade pra atacar por enquanto O Alakark também tá em guerra com os anões Talvez ele faça uma pressão boa pra gente Trabalhar eles pra mim Quando eu tô fazendo meus exercícios Gosto de escutar música de rock Eu tenho uma playlist geral, mano Eu não sou muito de um gênero Pra treinar não Eu coloco lá Playlist geral Toca de tudo Obviamente tem alguns gêneros que eu passo longe Mas Toca de tudo Tipo Pagode Treinar ouvindo pagode Eu prefiro Sei lá Agora deixa eu Tirar a prévia Faça o seu trono na maior paz aí Tirem porque eu tô comendo agora Enquanto eu como Eu julgo suas ações Mano Mano Mas o Alakark perdeu a casidade ali Como? Era o full stack dele De elite Provavelmente também Contra nem 10 unidades Do tiro O Alakark É um bosta Caralho Calma aí Não precisa sofrer o cara também Caraca Já veio na brutalidade Ah, agora ele foi Percebi Já chega xingando até a mãe do cara Se bem que dependendo do que você xingar a Moraph Ela vai tomar isso com um elogio Torgrim falou que peita solo Também com 5 tavernas Só esperar ele vir Tá, então Ficar bem recuado aqui Esperar que ele se aproxime A preferência desse morrinho aqui Que aí eles não vão ter visão nem pra acertar a gente com um projétil Venha, venha, Torgrim Vai trazer o voador, né? A velocidade Chaos, sorcerer Pena que não tem aquela magia de prender os voadores Ele é tão útil Invite seus soldados Pega o pombo, né? Pegue o pombo 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 Prendam Segurem Agarrem Capturem Pegue o pombo Agora Mas como que não pegou ainda, velho? Mas não é possível Não é possível Pô, a gente gostou várias vezes nele, velho Vem, vem, vem Faz assim, vem pra cá Vem, 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 vem Eles estão chegando na linha aqui Minha magia está pronta Sim, matem-las Toma Não adianta, estou do lado da linha e não consigo fazer o cara ir para a linha Por que você tem que perseguir o único que não está na linha? Esta luta foi escrita nos anais da história que demorou 47 anos para terminar Pela perseguição aérea que rolou Ajuda a cercar, ajuda a cercar Oh, está confuso, está confuso, oh, pegou Oh, peguei, está confuso Ah, Ifrit vem aqui Rapidamente Matadores gigantes se aproximando Nada que os polis não resolvam Ai, open Deliver the water Future baxter on Frenge them We are the must Give them all Time to destroy them Flanishes perverse glory Time to destroy That's what we have got done Get out of the world Onde is it? Outro Acabou de receber o melhor notícias do mundo Que ganharam a Mega Sena? Atroca O que é isso, mortos? Nossa, que bombardeio bonito que isso foi agora Pega esse vôlei-gun aqui Ninguém pode jogar vôlei aqui não E aí, perdeu o acordo com Star Wars? Hummm Vamos fazer um bolão aí Qual a empresa que leva os direitos de jogo de Star Wars? Quem vocês gostariam que ganhasse? Bolão, vamos fazer um bolão aqui agora ao vivasso Sim Eu ia mandar você para cima, Gramoel Não, mas você é tão afobado que você já quis ir sozinho Né? Não, mas você é mais É isso Estou indo! Estou indo! Para o mudador! Vamos! Então vamos lá! Estou indo! Estou indo! O poder o arrebenta! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Meu Deus Toad! Um monte, um monte, um monte ali nos caras aqui Se a CA pegasse, fizesse o turno B, jogaria em tudo o meu dinheiro Justo Total War, Star Wars Não tem muitas facções que fazer isso, eu acho Eu comendo ele Move, mas Quebra-ferros Vocês voltam É, espero que com o microfone novo quando chegar também Esse barulho dos cachorros loucos aqui reduz Eu uso bichinho escandaloso quando vem lixeira Eu comprei um microfone e uma webcam nova HM1 Para dar uma melhorada na qualidade das lives aqui Gostaria de melhorar o PC também, mas aí está muito fora do orçamento que eu posso Não, Star Wars Não, Star Wars, desista É, espero que você já achou mesmo, vi as avaliações das coisas que eu comprei A galera falou muito bem, espero que realmente seja muito bom mesmo Gostaria de melhorar É, sim Conseguir A Aeroflopter quase na saída Rápido Trails Sério Então eu também acho que ele é muito bom O problema dele é o ruído externo Me incomoda muito isso Tipo quando eu ativo o som da minha live eu consigo escutar o vento in do meu PC E ela nem é tão alta É muito estranho isso Encontre todos os inimigos! Então, espero que eles vão arrumar isso também, né? Vai ficar show de bola! Quem se habilita a se sacrificar em minas de proximidade para mim ali? Enquanto vocês matam o Thorgren, vou dar aquela garfada na minha batata aqui. O que? Espera pacientemente aqui porque se você chegar perto vai aparecer 47 patrulheiros, né? Acelera aqui até matar o Thorgren, que o bicho é resistente pra cacete. Beleza, Thorgren foi de base. Agora... Vem um cadai aqui, se joga nessa mesma proximidade. Vem outro se joga aqui. Um gramunhão, vem pra cá. Dois cadai aqui. Vem todo mundo pra esses do lado aqui primeiro, porque tá mais fácil. É isso. Esse aqui não tá nem dando velho. Vem todos. Vem todo mundo pra você antes. Vem todos. Vem todo mundo pra você. Vem todo mundo pra você. O que? Fica meio robótica a voz nas lives, é bem isso mesmo, eu já vi alguns já. Como eu tô com isso aqui desde que eu comecei o canal, até um pouco antes de eu começar o canal, eu tô com esse headset, já tá na hora de dar um upgrade na qualidade do som. Minha voz é muito mais fino que isso aqui, isso aqui é efeito do microfone, brincadeira. Minha voz é assim mesmo. Se a pessoa troca o microfone, oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Zeg! É isso aí, bem-vindos à live! Inclusive ó, Duke Nuke, obrigado pelo follow! Seja bem-vindo Duke Nuke, valeu! É só acelerar agora até matar as tavernas aqui que os cara já tá correndo que acabou a batalha. E aí! O laço foi o exército do Rei, é não! É isso aí João, vai lá fazer o ritual da sua janta. O cara faz o ritual de janta, é um bagulho muito estranho. Realmente imagina uma mesa de jantar com um pentagrama em cima dela. O cara proferindo palavras mágicas e aparece o prato. Caraca, uma hora e meia! Pode jantar? Tá porra, velho! Hummm... Burnhard, sei que você é forte pra cacete. Mas eu vou tentar defender. Vamos lá, que aí eu mato sua facção de vez se eu conseguir. Bom, então por algum motivo... Ir lutar nesta batalha está fazendo jogo crachar. Não me pergunte por que. Não sei se é o mapa. Porque o mapa parece normal. Mas, na guia das dúvidas essa cidade não é importante, então... Pode pegar. Uma hora a gente esbarra nele aqui pra pegar ele. O jogo 1 você tem 800 e o PC 280. É tão aleatório que ele ganha em maioria das vezes. Ô, louco! Engraçado ver os memes do Discord do canal do Zang. Eu sempre tento pegar bastante memes todo dia. Pra vocês terem que olhar na internet, mano. Fico feliz que vocês gostam. Como que eles voltaram? Ah, eles estão lá em Zandrig. 10 mil pra você entrar em guerra com os anões? Meu amigo, 10 mil pra mim não é nada. Só vai, boa sorte. É quando é o mapa, pode crachar na hora de ver a prévia. Ou quando você já loadou ele. Quem são esses caras? Mano, os anões convidaram esses caras pra brigar comigo? O cara liberou o cara. Meeeeeee... Não acredito nisso, velho. Nossa, velho... Eu não acredito nisso. Nossa, é muita rebelião, né velho? Uia! É muita rebelião, cara. Quem diria que o caos... Tem tanta ordem pública assim. Arauto da Perdição. Contemplei o Arauto da Perdição. O Lacaio pronto para espalhar o Discord e o Pânico anunciado. A chegada dos gigantes. Ah, eu esqueci que eu tenho que esconder a prévia pra preservar FPS. A diferença da rebelião dos esquinas é que eu tenho que lutar todas as batalhas. Porque qualquer rebelião bate na guarnição. Segunda resolução automática. E já vem um monte mais aí. A destruição para todos. Entenda quem é, senhor. O Lacaio... 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 Entenda quem é... Esse cara é caralho e virou seu vassalo ainda Show de bola, mano Vou aproveitar que tem um cara descendo o meu aqui Ricoque, vem pra cá Quero ver como eu vou bater nos Zersk aqui, velho Só Cavaleiro do Caos Vou confiar como ele consegue bater nos Zersk que estão ali em cima do Tyrion, né? A batalha Vem agora Sim, eu estou morto Vem cá, Sheldon Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu vejo você! Mas eu acho que ele ia recuar Norská! YOLO! O que é aquelas salamandras ali? Aqui Pega esses caras aqui Pega esses caras aqui Pega esses caras aqui Pega esse caras aqui Para melhorar as almas de marcar Esse seu poder. EU GOERA! Deus te imagine! O mundo vai morrer Você vai morrer Como você vai morrer E aí E aí Só teowaste Ajuda a explodir esses camaleão Por favor Eu vou devolver Um debuff aqui Nesses caras que segura aqui E me ajuda a matar esse Tegodonte E eu vou te ajudar a matar esses Tegodonte E eu vou te ajudar O que é isso? 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 Todos vão ser feitos. Frito e fogo. Vem, Deus. Sabe de sangue. Sabe de sangue. Sabe de sangue. Eu sou o único constante. Sabe de sangue. Vou pegar esse salamandrigoso aqui. Fale, fogo! Fale. Eu pego suas demandas. Aparece seu destino. Eu particularmente. Eu era cumprido. Aferta-se no Forno. Eu vi essa torta-se. Meu Deus. Eu vi esse salamandrigo. Eu vi esse salamandrigo. É isso aí Sempre A gente vai fazer isso no dia que você jogar com ele? Pois é Eu não gosto dele, o que eu posso fazer? Eu não achei ele simpático Ele é elfo, né? Já começa aí o problema Beleza Bom, aqui já foi Aqui já foi Aqui não foi A santuária de King já está nas mãos aí do Do Mara Kiff Aqui parece que também está de boa Routred A gente já devastou aí, está de boa Está aqui Se eu encurtar monstros por aqui Quanto tempo vai levar Deixa eu ver uns Quatro turnos um gigante Aí é complicado Mas quatro no canhão também, né? Então Pega um gigante Cadê o gigante? Um gigante E dois canhão Ou Ao invés de usar esse canhão A gente usa um outro canhão Dos anões do caos Já que eu estou usando bastante canhão dos infernos Vou pegar o de foguete Só pelo meme Quase nunca usou esse Os dois campeões aspirantes aqui Aqui vai a melhoria da Ditzente Aqui também Tá Um Deathsword aqui Pode pegar uns dois campeões Desse aqui também Vai para level 5 Essa bagaça aqui Você aqui Não sei como o casador Quis passar reto por você Eles ainda não colonizaram o cara da cara Que é muito estranho Uma pena que eu não tenho exército Para fazer isso Hum Põe esse aqui Na verdade esse aqui não Põe Põe esse aqui Buffar as unidades de zonas do caos Para o nosso outro exército E acho que é isso Se eu bater nesse Belenar No Tyrion aqui A gente pode ir lá Com esse exército do matador de reis Para Lústica Caçar o que eles tem lá Sabia que você faria isso Pô, mas esse aqui é o Rei Fênix O mínimo que eles perderam É um exército decente O Rei Fênix atual aqui É o Belenar Já que ele está no jogo Aqui agora Ele mal pode esperar Pelos peidos de Nurgul Ah não, esquece as moscas Esquece O peido é bem sedicórnio Faz sentido né O peido sedicórnio No Tyrion, um pão de energia No Tyrion Coito Coito O que ele quer? Explore O Senhor Bom Um Enfim O Senhor O enviado Que é isso? No Tyrion O sangue O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o E aí, 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 a gente enchei ali. Chaos Knights, kill them all! Kill, make, burn! Chaos Warriors! Holds, Nadi! Super! Shodan! I will disappear! The world will scream! All hope is lost! Chaos Knights, running! Pega essas irmãs Javelorn aqui, Chatonilda, franquia essa guarda do Fênix aqui. Probe Zek, o Fênix poderia sair de cima do meu general? Chaos Knights! Veja os velhos traves! Kill them all! Slanners! Obrigado, Fênix! Compreensível, até um outro dia! The demons will come! Read their songs! Time to destroy! Tremble! Woffers! Radix! Chaos Knights! I am the guard! Chaos Knights! Te Battle! Tremble! O�! Apenas suma daqui, Belenar! Suma! Gueligan, цvilização! Chaos Knights! Princes! Oath или os characters! Aguiê suas wieldades! Um! Tem uma espalda ou motivations! Sete guerreiros da sombra ali, vou tentar matar eles Vai pegar essa guarda fênix aí Qualquer umidade que eu devo matar, melhor Melhor não precisa matar não, se eu deixar ele machucado como ele está aí já está ótimo pra mim Hum, exame, beleza, vim só bater presença porque fiz uma cirurgia no dente e está doendo pra caralho Então vou tentar dormir mais cedo, tá ligado? Tá, sem problemas, melhoras Você é o Caos Nome seu domínio, Caos Nights Tá uma sorvete que ajuda Cirurgia no dente é sorvete na certa Sorvete ajuda em tudo É que a ciência esconde isso da gente pra gente não acabar com o mercado de sorvete do mundo Mas o sorvete é útil pra tudo na vida Tá triste? Sorvete Tá feliz? Sorvete Os goblins do Grom, obviamente É, não duvido não, se você não vê, Lore, você leva sorvete, põe na boca do defunto, eu acho que ele até bota a vida, mano A gente perdeu só um escolhido aqui, infelizmente Mas eles perderam muito mais que isso Por que está acelerado? Sabedoria humilhado O renomado conhecimento do mestre feitiço não ajudou em sua hora de necessidade Talvez ele devesse ter permanecido na torre branca Reserva do poder de eventos de magia, mais 10 pro exército, o que não ajuda muito, porque o senhor nem é mago Ativação menos 5% pra todos os feitiços E habilidades de runa Mano, olha o tanto de exército que o Malekith tem Imagina se o senhor tivesse inventado de bater no Malekith também nessa campanha, velho Cê tá doido, velho Ah sim, não descarto a possibilidade de ele declarar a guerra em mim em qualquer momento Mas, nossa, velho, é muito exército, cara Parabéns, casador, se eu tivesse um exército, eu bateria em você agora Vai colonizar a Barqvar Você tem a impressão de mim, velho Meu, o que eu te fiz, velho Ô, Grudento Grudento Pelo amor, né Eu realmente não vou gastar meu tempo brigando com o Orc Me dá licença Ah, pelo amor, bicho Vai arranjar o que eu fazer Meu objetivo é os anões, mano O sorvete é tão bom que o exército dos demônios Mas também pode ser Se você chegar num exorcismo e chegar assim Abre a boquinha, ó Pau Demônio vai falar assim Caralho, velho Existe um negócio desse na terra Por que eu tô aqui possuindo as pessoas, velho Pode ter certeza que funciona, velho Ih, rapaz É, sabia que você ia perder Sabia que você ia perder, rapaz Nossa, chegou Peste em Alraic Da onde, mano Eu nem devia ter inventado de ir aqui no deserto Porque atacar aqui o deserto como um exército só É uma bosta Aí eu tô só até caçando uma linha reta Até os anões ali com açúcar Pra gente poder destruir os anões Demorou já pra você ir pra lá, hein, Taurox Parabéns, passaralho segundo Você se matou com elegância Meu vassalho, então Esse se matou, bonito Fica vendo Observe o atropelo que meu vassalho vai tomar Só queria um mod que fizesse essas facções de horda Pirata atacar a máquina Igual ela ataca você quando você chega perto Pirata seletiva é foda, né Tá aí, nosso vassalho apanhou pra caralho E vamos agora para o festival de rebeliões, exato Primeira Segunda Terceira Quarta Quarta Quinta Sexta Sexta Essa aqui já tava atacando Mais uma Tá aqui Coloca reagrupar Não Olhe Eu não posso Você tenta Não é possível Não é possível Não é possível Agora é o caos Eu só vou Eu só vou Eu só vou Eu só vou Sujeito Com posto É quando uma pessoa É dona de um posto Exato Me ensina na escola Desse jeito Inclusive Tem mais um full stack Vindo aqui Do cor rio Agora Tá, vem pra cá Escar Com seus carinhos de corno Agora A gente pode pegar pelo local Então Pega esse aqui Dois desse E aí Fazer rumo Escolhidos Agora Aqui Pode atacar esse cara Que quer asgarrar Que era na Montanizar Estrela de mim Em mim Isso é por isso Acredito Os mortos Vão se derrubar Hum Uma investida Sempre bom Dar uma investida Forte Sei que você me entende Sartoré Eu quase chamei Sartoré De Belacor Não sei porquê Hum Vamos vir aqui Para baixo Deixa o Malakiev Cuidado essa parte De cima E eu também Estou com os anões Ali Para atacar A galera Então não precisa Ficar lá O Malakiev Vai limpar a maior parte Vão se derrubar Vão se derrubar Vão se derrubar Vão se derrubar Qual o melhor sistema Para um RPG medieval Cara Tem o D&D Tem o Tormenta Aí Você tem que analisar Qual que chama mais Sua atenção Que são Vão se derrubar Seja lá o que aconteceu Quebrou uma FPS Do nada Na batalha É tudo normal Como sempre Gigantes Talvez eu não use vocês Por um bom tempo Então fica de boa Aqui Já é se esperar Nesse cantinho Aqui Agora é nosso tempo Felizmente Boa parte Está toda machucada Que a gente bateu neles Aí é sucesso Isha Libros Calce 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 Marcos Calce Boas Calce Val Procesão Calce they Calce 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 Vá para a batalha! Vá para a batalha! Vá para a batalha! Corne, venha! Venha! Caos, knights! Move first! Reve-a-se! Slayer of Mortals! Slayer of Mortals! Agora levantar ele! Chosen! Burn it all! Reve-a-se, Lord of Chaos! Slayer of Mortals! Ele poderia quebrar o portão lá. O Chino está ali na porta. O Chino é um dos únicos heróis que quando você ataca a cidade dele ele está sempre no portão. A maior parte do Senhor Lindeiro que você ataca está sempre aqui na praça. Muito estranho. Ele está sempre ali pronto ao encarar os problemas. O que você tem que descoberar? A gente vai ter um maluco. Tem hora de destruir os barcos da Espanha. Eu tenho visto você. Vem ao ar! Veja os heróis! Vem ao ar! Vem ao ar! Vem! Vem! Ele vai derrubar! Vem! A pedra! Junto com dois escolhidos Opa, já estão trazendo os voadores pra cá? Aí é uma coisa também que não é comum Mas aqui, se eu não estou enganado, vocês não podem soltar a magia Então, vocês se ferram um pouquinho Opa, já estão trazendo os voadores O Jalabardo já chegou aqui no Mada do Skyfaller O Jalabardo não fugiu ainda, não tinha nem vida para fugir Pega o Belenar aqui O Skyfaller está com metade da vida O Jalabardo está com metade da vida O Jalabardo está muito louco aqui O Jalabardo está escolhido Eu venho aqui O Jalabardo está escolhido O Jalabardo está escolhido O Jalabardo está escolhido O Jalabardo vai pedir tempo para destruir O Chaos vem O Chaos é oハng O Chaos é o H Atlético É muito complicado Eu sou o Mastro! Eu não tenho o que fazer! Nós não temos o que fazer! O Mastro! Os Mastros! O que? Ele é escolhido! Ele é escolhido! Ele é escolhido! Ele é escolhido! O que? Eles estão divididos, Ninguém! O Mastro! O Mastro! É uma coisa que vocês têm! Os Mastros! Os Mastros! Os Mastros! O Mastro! Os Mastros! O Mastro! O Mastro! Eu sou o gigante! Eu sou o gigante! Carregue-os! É o mundo do caos! Com a espelha e a velocidade Ruindo-os! Com o seu gigante Matil, amare, morre! Você que é o seu mestre? Eu tenho um monte de batonelhos! Eu tenho um monte de batonelhos! Tirion meteu o pé. Não aguenta aquele gigante não, mano. Finalmente caiu o Skycaller. Está acabando as chances de vocês defender a cidade, amiguinhos. Aqui é o Bobby, o Charlie e o Dan. Os três gigantes. Esse aqui está meio tímido, né? Os nossos alunos estão fugindo! E octurinho! Os seus armazenos, os meus guardaços estão fugindo! A Cidade continua sendo minha! A vida é morta! Tchau, tchau.